Quando a luz se apaga Lá na floresta, eu e você Nossa magia, a feitiçaria, a enlouquecer Sinto a música no coração, em outra dimensão Não sinto mais de chão Sinto a música, vai me levar Eu danço sem parar até o sol raiar Sinto a música no coração, em outra dimensão Não sinto mais de chão Sinto a música, vai me levar Eu danço sem parar até o sol raiar Quando a luz se apaga, não passo para Não sei quem sou, onde estou, eu vou voar Vou pra onde a música me levar No céu, na terra, no fogo ou no mar Pois hoje é festa, lá na floresta Eu e você Nossa magia Quero ouvir vocês enlouquecer Sinto a música no coração, em outra dimensão Não sinto mais de chão Sinto a música, vai me levar Eu danço sem parar até o sol raiar Sinto a música, vai me levar So' paired Hoje a noite é sua e minha também Encanto no amor, vamos só fazer o bem Sinto a música no coração, em outra dimensão, não sinto mais o chão Sinto a música, vai me levar, eu já se separar até o sol raiar Sinto a música no coração, em outra dimensão, não sinto mais o chão Sinto a música, vai me levar, eu já se separar até o sol raiar Eu vou dançando, vou dançando sem parar, eu vou dançando até o dia clarear Eu vou dançando, vou dançando sem parar, eu vou dançando até o dia clarear Clarear, clarear, clarear